Para a Polícia Civil, 90% das investigações já estão concluídas. Elas apontam que Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, foi alvo de uma quadrilha de roubo de veículos. As informações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa na Delegacia de Itaberaí. Esse pessoal que foi praticar esse fato, eles são envolvidos com a criminalidade, mas especificamente o roubo de veículos. Eles estavam lá na região, alguns são de outras cidades, mas estavam já morando ali na região há algum tempo. E a finalidade deles naquele dia era a prática de roubo de um veículo. Nós temos absoluta certeza de que ele estava no lugar errado, na hora errada. As investigações contam com o apoio de várias forças. Em Anápolis, a Polícia Civil quer saber o que aconteceu no confronto onde os quatro suspeitos morreram. Em Itaberaí, a Delegacia investiga o desaparecimento. Imagens de câmeras de segurança foram anexadas ao inquérito. Nelas, Murilo chega a uma lanchonete dirigindo o carro do pai em Itapuranga, perto da casa onde a família mora. Era sábado à noite. Dali, Murilo seguiria para a cidade de Ceres, se encontrar com uma mulher em um mirante. Ele fez uma ligação telefônica às 21h58 para a moça que ele ia encontrar com ela. E segundo ela, no seu depoimento, ela estava em Rianápolis, realmente disse que tinha combinado de se encontrar com ele. E que na manhã daquele dia, quando eles trocavam mensagens, ele teria solicitado a ela que adquirisse bala, droga. O Murilo a conhecia já há aproximadamente três meses. Tem dados que confirmam que ela não tinha nenhuma ligação com os assaltantes e não estava em Ceres no momento do fato. De acordo com testemunhas que estavam no mirante, Murilo teria chegado ao local sozinho e se encontrado com os quatro suspeitos. Houve uma rápida conversa e de lá, todos saíram no carro dirigido pelo próprio Murilo. O que acontece a partir daí é o que a polícia quer saber. Como nós temos os quatro mortos, nós não temos como saber por que que saíram ali. Mas dá-se a entender que como a Nicole não chegou, ele deve ter perguntado para esses rapazes se eles tinham droga. E provavelmente eles disseram, não, nós não temos, mas sabemos onde tem. E eles já estavam com a pretensão de roubar um veículo, qualquer veículo. Eles tinham uma dívida para quitar, para pagar para uma pessoa acima deles e necessitavam, tinham que levar um veículo naquela noite. E viram aí a oportunidade. Na madrugada do domingo, o carro que o Murilo dirigia foi encontrado em Anápolis. As investigações apontam que a CPI recebeu uma denúncia anônima de que suspeitos chegariam em um carro roubado nesta casa. Os policiais foram até o local aguardar a chegada dos criminosos. Houve troca de tiros e os suspeitos morreram no confronto. Um documento do Murilo e manchas de sangue foram encontrados dentro do veículo. O material foi enviado para a perícia. Nós estamos aguardando o resultado do exame de DNA, para saber se esse sangue que estava no interior do veículo é do Murilo. Enquanto isso, as investigações continuam. Emitamos que ele esteja com vida e estamos trabalhando para encontrar o exame de DNA.